Galera do meu canal, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Espero que esteja todo mundo bem, com saúde Que hoje eu vou falar aí, indicação de produto que deu certo no meu cabelo É da Lisados Cosméticos, gente, que é essa progressiva aqui, ó Fashion Gold Olha o resultado que vocês já estão vendo, né? Cabelo brilhoso Não danifica seus fios, continua aí com seu cabelo volumoso e bem alinhado do jeito que a gente gosta É uma progressiva sem formal, tá? Que vai deixar seus cabelos mais lisos e mais alinhados Eu amei o resultado que ela deu no meu cabelo Que foi esse aqui que eu estou mostrando pra vocês Bem lisinho, porque o meu cabelo, gente, ele é um liso ondulado A raiz, ele tem algumas partes onduladas e embaixo é lisa, é a parte lisa E tem algumas partes também lisas em cima, mas enfim, tem algumas partes bem onduladas que eu não gosto Pra mim o cabelo é todo liso ou é todo ondulado Eu comprei pelo site, tá bom, gente? Ela estava de frete grátis Tem um tempinho já que eu comprei Tem várias promoções Se você tem interesse de comprar, corre pro site Antes de partir aí pro passo a passo Se inscreva no meu canal Curta o vídeo Compartilhe, tá bom? E vamos para o passo a passo O primeiro passo Lave o cabelo com o shampoo Qualquer shampoo que você estiver em casa E tire o excesso de água com a toalha Estou aqui na metade do cabelo Sabe? E é isso, galera Faço um coque aqui Ou então separo as partes com piranhas E vai passando mecha por mecha Pequenas mechas Para o produto absorver Você em luva, tá, gente? Por mais que não contenha formol Que não contenha química Mas é sempre bom, tá? Também precisei colocar Mais um pouquinho Eu acho que essa quantidade dá Pra terminar o cabelo Deixe o produto no cabelo Por 60 minutos E enxágue bastante Não precisa usar shampoo Cabelo lavadinho E agora, gente Eu vou finalizar Essa finalização aí A melhor é você secar E pranchar Mecha por mecha Para que tenha o efeito desejado Gente, vou usar agora A chapinha E olha como o cabelo ficou Somente com o secador E eu passei assim Na loucura, gente Ficou bem lisinho Bem alinhadinho Macio Tô apaixonada E olha como o cabelo 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 E olha como o cabelo